Então, hoje o que eu tenho de melhor é poder trabalhar em casa, no meu conforto. Hoje eu me mudei da Bahia, estou em Santa Catarina, minha esposa, ela é farmacêutica. Hoje eu tenho a tranquilidade de levantar, fazer um almoçinho para ela, que eu gosto muito de cozinhar, tranquilamente. Ela se prepara, vai trabalhar. Eu que em casa estou, tenho essa liberdade de tempo, de espaço geográfico. Então, para mim, o melhor ganho é esse. Fora o financeiro, como eu disse, quase 6 mil reais trabalhando de casa, onde eu ia imaginar fazer isso? Nunca passou esse dinheiro pela minha conta, de um trabalho meu, de uma profissão, entendeu?